Na estrada I knew o que ele sentiu Na estrada I knew o que ele sentiu Ela perdida se olhando no próprio reflexo Se imaginando em um novo monte de peço Calma minha obrigação e é tão complexo É só mais um dia com um cara qualquer Só mais um dia te lembrando Tu me conta pra pagar Reconclusando o time e te chamando pra jantar Não era pessoa que já se jogou pra adiar Muito menos quem vai tirar tua cabeça do lugar Para um pouco só pra respirar Tudo vai dar só no final Só pra respirar Ela viria de um novo palá Se mudasse acelerava na sala Não tem vergonha na cara Tem gente que te acha meio mal A vida é muito curta pra ligar pro que ele fala Eu tenho mania da sua companhia Eu tenho mania da sua companhia Você meia-noite ou meio-dia Você meia-noite ou meio-dia Eu tenho até a sua companhia Eu tenho mania da sua companhia